E o projeto agroflorestal incentiva o plantio de seringueira e baunilha no noroeste paulista. Acompanho na reportagem de Rosana Carvalho. Plantadas em 2019, a expectativa é que as orquídeas comecem a floração no próximo ano. A baunilha, única orquídea comestível, é originária da América Central. O cultivo da planta não é popular no Brasil, o que torna o país um grande importador. A baunilha que nós plantamos aqui, que nós estamos estudando no experimento, é a baunilha vanila planifolia, ela é nativa do México. É a baunilha que eles chamam de baunilha bourbon, é de melhor qualidade para uso na culinária e para fabricação de chocolate também. O plantio inicial de 44 mudas faz parte do projeto experimental coordenado por professores da Escola Técnica Etec e da Faculdade de Tecnologia Fatec. Uma parte foi distribuída no sistema agroflorestal e a outra plantada em estufa, em estacas de um metro e meio para facilitar o serviço de polinização. Então a gente colocou mais ou menos um metro e meio de altura para que tenha facilidade na hora da polinização, porque a gente não sabe se vai ter inseto para polinizá-las ainda. A baunilha se adapta bem ao clima quente e úmido. A umidade aqui é controlada pelo sistema de irrigação por gotejamento. Aqui a gente tem um sistema de irrigação por gotejamento. É um sistema praticamente barato, desde que a pessoa tenha uma água no lugar. E é um sistema que funciona bem e elas se dão muito bem com a irrigação. A baunilheira precisa de 50% de sombra. Então, respeitando o sombreamento e a luminosidade, a ideia é que produtores de seringueira possam aproveitar o seringal para cultivar a baunilha no sistema agroflorestal. Por ser uma trepadeira, as árvores podem dar o suporte necessário para o crescimento das orquídeas e desenvolvimento das vagens. Cada vagem pode chegar entre 10 a 20 centímetros e possui um alto valor no mercado. A fava de baunilha depende do lugar que você encontra a partir de 30 reais. Assim, 50, 60, 80, você acha todos os preços, mas a partir de 30 reais há uma fava de baunilha. O quilo da baunilha está na faixa de 1.200 dólares. O quilo da baunilha é natural. A vanilha panifolia, escolhida para o plantio, além do sabor e aroma, é considerada a mais comercial. Para o Brasil, que vem aderindo cada vez mais à culinária gourmet, a especiaria rara poderá se tornar uma cultura de ouro nas mãos do produtor. Eles vendem a baunilha em fava, ela não é barata, quase toda a baunilha aqui do Brasil é utilizada, aqui no Brasil ela é importada. Como está muito na moda essa parte de culinária, na área gourmet, a baunilha é muito utilizada para a fabricação de doces, para chocolate. O chocolate agora está muito na moda, agora o chocolate se chama Binchubar, que é esses chocolates artesanais. Então, tudo eles usam produtos naturais nesses chocolates, então isso está muito na moda agora e que pode agregar valor também. Rosana Carvalho para a Rede Vida de Televisão.